E é pra Júnior Bateu, canto baixo Lado esquerdo do goleiro Nilton Canto baixo de Nilton Um foguete, um torpedo Guardou e aí Ciro Beleza Beleza, beleza, beleza E essa pode ser um gol Do título ao Vigubra Pode ser um gol Do bicampeonato Vai a loucura Ah, o delírio A torcida ao Vigubra Ele, Kuki Ágil, esperto Experiente Deu limpando aqui na esquerda Passou a bola pra fumaça Ele fez como você agarrou o currubinho Mandou lá no cantinho